Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos. Quarta-feira, 12 de dezembro de 2012. O prefeito Nelson Tradfilho faz o sorteio da última premiação do IPTU 2012. Já pensou você receber o telefonema do prefeito dizendo que ganhou um carro como este? Essa foi a história do seu Wilson na casa. Olha, a princípio quando eu recebi a ligação eu até achei que fosse um trote dos amigos. Mas aí conversando ele fez algumas perguntas se eu havia ganhado alguma coisa, algum sorteio, coisa assim. Aí eu disse para ele que eu havia ganhado coisas de valores pequenos. Mas aí conversando e aí eu comecei a reconhecer a voz do prefeito. Aí ele me parabenizou dizendo que eu havia sido contemplado no sorteio do IPTU. Aí foi que caiu a ficha. E tem como explicar aí para a gente como que é a emoção de ganhar um carro, acordar assim, receber o telefone e falar, ó, você ganhou um carro? Olha, eu acho que ganhar somente um carro no dia de hoje realmente é uma alegria muito grande. Até inclusive quando eu fiquei sabendo que eu havia ganhado o carro, até a minha esposa estava do meu lado, a gente até comemorou, né? Esse abração ali, realmente a felicidade foi muito grande. Nesta última premiação foram 23 contemplados. Na ocasião o prefeito Nelson Trade Filho fez um balanço desses oito anos à frente à prefeitura de Campo Grande. Um balanço muito positivo, fizemos muita coisa na cidade. Eu digo a você que acertamos muito mais que erramos. Entrega uma cidade muito melhor do que a que eu recebi. Uma cidade feliz, uma cidade alegre. Incentivei muito a qualidade de vida. Incentivei muito a prática de esportes para gerar saúde nas pessoas. Fico feliz quando eu vejo as pessoas usando os equipamentos que a gente botou na cidade. E tenho a certeza de que cumpri com a minha missão. Vamos fechar o IPTU 2012 com 85% de pessoas adimplentes. É um índice histórico realmente muito positivo. E eu devo muito isso ao trabalho da nossa equipe. Quero também anunciar que no dia 17 de dezembro, exatamente daqui a cinco dias, eu deposito o 13º salário das pessoas que trabalham para a prefeitura. E três dias depois, no dia 20, eu deposito o salário de dezembro. Vou depositar com dez dias de antecedência o salário de dezembro. Estou muito satisfeito de poder dar esse presente para toda a comunidade que ajudou o Campo Grande a se desenvolver como desenvolveu. Essa demora, prefeito, lá na Câmara de votar o projeto PTU para 2013, pode prejudicar o futuro prefeito? Como o senhor analisa isso? Eu penso que tem que ser votado. Até semana que vem tem que ser votado. Eu tenho a certeza que os vereadores vão votar. O alerta está dado porque a gente precisa mandar imprimir o carnê. E depois de imprimir o carnê, são quatrocentos e poucos mil carnês, nós temos que levar no correio tudo isso aí para poder ainda distribuir, para dar tempo já de entrar esse recurso para o outro prefeito já nos primeiros dias do dia em janeiro. Para fechar agora, como o senhor analisa a sua excursão lá pelo Reino Unido? O que o senhor trouxe de aprendizado e o que o senhor passou também? Olha, é uma missão muito trabalhosa que a gente teve que cumprir sob a orientação do SEBRAE. O SEBRAE é uma instituição muito séria no Brasil. Ela desenvolve o empreendedorismo, o incentivo à lei da micro e pequena empresa. A gente viu muita coisa realmente assim, que eles estão muito na nossa frente em muitas questões. São cidades de mais de mil anos de existência, ou seja, não dá nem para comparar com a nossa, porque é muito tempo na nossa frente. Mas aquelas que têm uma população igual a da gente, em muitas áreas nós não devemos nada a ninguém. O Campo Grande hoje pode olhar para cima e dizer que tem qualidade de vida, que tem mobilidade, que tem serviços à altura da população. Aproveitando a ocasião, o prefeito Nelson Tradi Filho comentou sobre a nota do futuro prefeito Alcides Bernal, onde vai pedir esclarecimento na prestação de contas. Eu penso que ele tem mais é que fazer isso mesmo, porque se ele não confia na administração que está saindo, ele deve realmente colocar isso à apreciação pelos seus técnicos. Mas eu estou absolutamente tranquilo e convicto de que ele não vai achar nenhum empecilho para que possa dar sequência a todo esse processo que a cidade necessita. Em relação às entidades que estão envolvidas nisso, que ele citou nos considerando dele, ele não precisa provocar nem levar esses documentos para elas, até porque elas fazem parte de todo esse processo. Tanto o Ministério Público, quanto o Tribunal de Contas, quanto aqueles que têm verbas federais, como o Tribunal de Contas da União, a Auditoria Geral da União, tudo isso. Então, todo mundo sabendo o que está acontecendo, nós estamos informando para e passo todas essas questões. E eu garanto a você o seguinte, está tudo sendo feito dentro da legalidade. Não há nenhum problema em nenhuma dessas questões. Até porque se houvesse, já teria sido detectado por essas entidades e já teria sido suspenso. Israel Espíndola para o H News, a sua TV na web. Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos. Legenda por Sônia Ruberti